Sim 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 Domingo deixo que banho o Santiago Que fa se cusa mendigante e da fraqueza Aguda sucra que dá panada Que dá panada de bogado joaquim Coreia Kama estender o ajufu naná Ta espera noivo a casamento kate Wori mingo, bora la chalu Wori mingo, gela kata faceu Wori mingo, bora la chalu Wori mingo, gela kata faceu Wori mingo, bora la chalu Wori mingo, gela kata faceu Wori mingo, bora la chalu Wori mingo, gela kata faceu Wori mingo Wori mingo O orimingo O orimingo O orimingo Boa lara chato O orimingo que ela canta fazer O orimingo Boa lara chato O orimingo que ela canta fazer O orimingo Boa lara chato O Domingo que ela cata fazer O Domingo